E aí família, tudo verde? Gente, estou de volta pra trazer mais informações do Palmeiras pra vocês. Tive um tempinho pra gravar agora e já corri aqui, então não reparem a cara lavada aqui, tá? Tive que resolver umas coisas, então o dia foi bem corrido. Queria já pedir pra que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho da notificação, gente, pra não perder nenhum vídeo, vocês sabem que agora eu tô gravando vídeo com mais frequência. Deixar se eu gostei também, tá? Se vocês gostaram do conteúdo. É isso, a gente vai trazer as informações de hoje do Palmeiras, que foi um dia bem agitado, né? Teve contrato fechado definitivamente, né? E quando a gente fala definitivamente, é porque saiu do empréstimo pra agora a gente respirar um pouco e falar pronto, esse jogador aqui não vai sair tão já do Palmeiras, né? Enfim, então vou falar sobre isso. Eu queria agradecer os novos membros do canal. Essa semana teve um crescimento muito legal e queria pedir pra que você, que não é membro do canal também, fosse membro do canal, ajudasse o canal, assim, vocês me ajudam a trazer conteúdos diários, né? E tem todas as vantagens de ser membros, é só clicar aqui embaixo e vocês vão ver quais são as vantagens e aí vocês estarão ajudando muito, muito mesmo, tá bom? Bom, então a gente vai começar falando sobre a declaração, tá? Do nosso querido aí, Anderson Barros. Porque eu trouxe pra vocês no último vídeo, vocês até me viram brava, né? Tinha uns comentários aqui falando, Cassio, tava com saudade de ver você, brava sim. Tava brava porque a informação que tinha chegado pra mim é que ia rolar uma reunião entre Maurício Gagliotti e Alexandre Matos pra tentar resolver essa questão aí de 17, quase 18 milhões de reais que teria que pagar pelo empréstimo do Roger Guedes. E aí Matos tava querendo, né, desconto em uma coisa que ele tava caindo na própria carapuça dele porque quem colocou essa cláusula foi o Matos, eu expliquei sobre isso. Mas o Barros disse que o Gagliotti já está a par de tudo, que o Gagliotti não vai ceder, né? Ou seja, então vai ser ou os 17 milhões ou o Roger Guedes de volta aqui no Palmeiras. Assim eu espero, espero mesmo que o Barros tenha dado essa entrevista que não seja da boca pra fora. Isso me deixa feliz por saber que eu acredito que lá no fundo os canais, tá, da mídia alternativa, vocês também torcedores que ficaram indignados e comentaram nas redes sociais, nós temos voz, né? Nós somos ouvidos, porque eu tenho certeza que nós ajudamos, nós fizemos pressão também pra que isso não acontecesse. Eu tenho certeza que eles assistem canais, eles olham as redes sociais, eles sabem que a torcida não tinha gostado de jeito nenhum do Palmeiras ceder o Roger Guedes de graça porque, como eu citei no último vídeo, ninguém tem dó do Palmeiras. Então espero que seja verdade mesmo e que ele não seja cedido de graça ao Atlético. Quer? Paga. Não quer? Deixa ele aqui, tá? Quero saber a opinião de vocês aí sobre isso. Ah, gente, esqueci de falar no começo do vídeo, né? Hoje é dia da paixão palmeirense, dia dos namorados também, mas nós temos o orgulho maior de comemorar o dia da paixão palmeirense, gente. Isso mesmo, tá? Então, foi um ano muito importante em Palmeiras, depois de 17 anos saímos de uma fila e é uma data pra ser comemorada de verdade. Eu nasci em 94, mas acho que nessa época eu já estava sendo gerada, né? Porque eu nasci no dia 31 de janeiro, então eu já estava sendo gerada, já sabia que eu seria palmeirense pro resto da vida, né? Ah, o Barros também tinha sido perguntado sobre o Verón, se o Verón poderia ser vendido ou não. E aí que veio a resposta, pra alguns foi surpresa, pra mim não foi. E eu avisei pra vocês, né? Eu sempre falei pra vocês que essa pandemia nas contratações seria a parte boa pro Palmeiras e a parte ruim. Parte boa, contrataríamos jogadores que são mais caros no mercado, mas que com essa pandemia, né, caiu o valor de mercado. A gente contrataria jogador que talvez a gente nem sonharia que um dia pudesse fazer parte da sociedade esportiva Palmeiras. Isso se tiver contratações, isso se o Barros e Gagliotti souberam aproveitar, né? Mas também teria o ponto negativo. Jogadores aqui que valem muito, jogadores novos, jogadores que tem mercado lá fora, que tem mercado pra qualquer clube, nós também sairíamos perdendo porque poderia ser negociado e o Barros citou que nós estamos vivendo um momento financeiro muito complicado e que ele não descarta, sei lá, uma possível venda do Verón se chegar uma proposta muito boa. Então assim, a gente pode ganhar com isso? Pode, Palmeiras precisa saber contratar, precisa saber aproveitar. Mas nós podemos perder com isso também, né? E aí tá um exemplo que é o Verón, um rapaz novo, um jovem, ainda tem tudo, tem uma caminhada muito longa e se chegar uma proposta ele pode estar saindo. Ainda acha que ele fica mais uns dois anos no Palmeiras. Vai depender mesmo da continuidade, se ele vai ter vez, se ele vai ser titular, como que o Lucha vai conseguir fazer, né? Enfim, aí também tem a que o gerente do Palmeiras falou que o Angulo poderia voltar até então nesse... Gente, a rua da minha casa é muito barulhenta, sabe? Ai, eu não sei porque eu reclamava de onde eu gravava antes, porque lá não era tanto assim, hein? Ô senhor! Então, e ele disse que o Angulo poderia voltar no final do ano, que o Angulo tem... O Angulo... Que o Angulo tem a cara da torcida do Palmeiras, é um jogador muito habilidoso, ele é driblador, ele é um jogador que não se esconde, isso é mesmo. Mas por que que ele foi emprestado? Justamente por não ter espaço no Palmeiras. E se for pra trazer ele de volta e deixar sem aproveitar, é melhor emprestar, porque eu tenho dó do jogador. Poxa, o cara vai ficar aqui, é novo, né? Tem tudo ainda pra mostrar um talento. E vai ficar aqui pra comer banco? Não, então ele vem, tem que ser usado. Não sei o que o Lucha vai fazer com tanto jogador assim, mas vai ter que dar um jeito. Se ele voltar mesmo, tem que ser pra ser utilizado. Assim o gerente disse que ele seria utilizado o ano que vem. Vamos ver, porque o Cruzeiro também tá uma bagunça lá, né? Coitado desse jogador, gente, coitado. E aí por último, tá? Mas não menos importante, é o que eu falei pra vocês no começo desse jogador aí, que fechou definitivamente com o Palmeiras. Gente, é o Gustavo Gomes, tá? Por que eu falei definitivamente? Porque vocês sabem que o Gustavo Gomes estava aqui no Palmeiras por empréstimo, então sempre tinha aquela dúvida, nossa, será que o Gomes vai sair? E agora, né? Tipo, sempre tinha aquela puga atrás da orelha. Ele era do Milan, Agora podemos dizer que era. E assim, o Palmeiras sempre pagou ele parcelado. Então o que acontece? Todo junho, o Palmeiras pagava uma parcela pro Milan, e aí o Milan liberava ele pra continuar aqui por empréstimo, né? E foi assim dos anos que ele já está aqui. E o Palmeiras pagaria a última em 2021, mas o Palmeiras antecipou tudo isso, né? Pra ficar com ele definitivamente até 2024. Então agora nós podemos contar com esse jogador, que é um jogador titular muito importante, né? Eu gosto muito do Gomes, eu acho ele um baita de um zagueiro mesmo, ele com o Felipe Melo tá se dando super bem. Então eu me sinto aliviada, me sinto aliviada de verdade. Até fiquei me perguntando por que que isso foi antecipado, mas não vamos colocar pontos de interrogações aqui. Importante mesmo é que ele vai ficar com a gente, e que nós estamos mais seguros agora, que nós teremos um jogador aí, né? Por mais tempo, principalmente o Gustavo Gomes, que é um cara que eu gosto demais. Eu queria saber a opinião de vocês sobre tudo que eu falei aqui hoje. Ah, gente, só pra finalizar, que eu nem ia comentar sobre isso, mas como o pessoal me pergunta muito, né? Tudo que envolve Valdívia, vocês vivem me perguntando pra comentar. Porque o Lucha fez a live lá no Instagram dele, falou assim que tinha robôs, que tinha robôs que comentavam 500 vezes pedindo Hulk e pedindo Valdívia. Mas o Valdívia era mais, né? Até falou algo de empresário, que isso daí era robôs e tal. Lucha, sinto te dizer, mas não são robôs. É a torcida do Palmeiras mesmo, que é apaixonada pelo Valdívia, e fica pedindo Valdívia. Eu prometi que eu não ia pedir, mas coração bate mais forte. Enfim, nem deveria trazer isso pro vídeo mesmo, só queria comentar com vocês. Até ele cita, ele fala que... A do Hulk, ele fala que é muito difícil a negociação, mas o Valdívia... Como que é que ele falou? Seria bem aproveitado. Ah, gente, eu não lembro ao certo. Eu vi bem vagamente, assim, também não tava assistindo ao vivo no momento que ele fez. Eu só fiquei sabendo mesmo, vocês comentaram no meu último vídeo, Cássia, comenta aí que o Lucha falou, quem sabe o Valdívia não volta. Não, gente, não vai voltar. É muito complicado, né? É muito complexo. Vai muito mais do que a nossa vontade de tê-lo de volta. Enfim, quero saber a opinião de vocês sobre tudo que eu falei aqui hoje. Lembrando que se você não for membro do canal, seja membro, ajude a gente aí, tá? Obrigada mais uma vez por terem ficado comigo até o final, terem me assistido, terem aguentado a Cássia falando aqui. E é isso. Qualquer informação, volto, gravo pra vocês e amanhã, com certeza, eu estarei de volta. Um beijo no coração, até o próximo vídeo e avante palestra.